A gente tá acompanhando muito de perto essas intenções do Tarcísio, que o Tarcísio é um cara fanático por privatização, né? Isso é o DNA dele. Quando ele deu aquelas marteladas, que ficou até ridículo lá no leilão do Rodoanel, ele falou que aquilo é o que ele mais gosta de fazer. Então é um cara que tem realmente uma satisfação anormal em liquidar com a coisa pública. E hoje a gente vê que a bola da vez é o nosso transporte público, o metrô e a CPTM e a Sabesp. Ambos são absurdos, né? No caso do metrô e da CPTM, quem mora na região metropolitana de São Paulo, enfrenta todo dia, depende das linhas que pega, né? Mas a calamidade que acontece nas linhas que são privatizadas, as linhas 8 e 9. Então fica muito difícil para o Tarcísio, com esse exemplo, justificar a privatização do metrô e da CPTM. Porque a população todo dia reclama, todo dia sai no jornal, todo dia a gente recebe denúncias nas redes sociais de atrasos, acidentes, panes. E é essa a realidade da iniciativa privada, na verdade. Porque a prioridade da iniciativa privada é conseguir a sua lucratividade, não é melhorar o serviço, não é satisfazer o interesse público da população. Então, se não é vantajoso para a empresa melhorar a qualidade do transporte público, por exemplo, aí a via mobilidade não vai investir nisso, vai deixar a população passar perto. Então é uma proposta terrível que ele quer, na prática, tornar todo o transporte sobre trilhos aqui da região metropolitana uma grande via mobilidade, para não falar da privatização da Sabesp, que é completamente razoável, seja por uma questão orçamentária da importância que a Sabesp tem para o Estado de São Paulo, que é mentira que a Sabesp é uma empresa ineficiente, é uma empresa que dá prejuízo. Pelo contrário, a Sabesp tem uma contribuição importante para o caixa do Estado de São Paulo, seja por uma questão humanitária, porque a Sabesp lida diretamente com o acesso da população à água, que é um bem indispensável para a nossa sobrevivência. A Sabesp lida com a coleta, com o tratamento de esgoto, que é fundamental para a qualidade de vida, para a saúde, para a gente reduzir os índices de mortalidade infantil. Tudo isso está atrelado à qualidade do saneamento básico. E é uma proposta completamente antipopular, porque a gente sabe que... Inclusive saiu um estudo que o Tarcísio encomendou, de 45 milhões de reais, ele contratou uma consultoria do Banco Mundial por 45 milhões de reais para embasar a privatização da Sabesp. Ou seja, para dar argumento para ele defender a privatização. E o que o estudo que foi pago disse? O próprio estudo que eles pagaram, e pagaram caro do dinheiro do Estado de São Paulo, do povo do Estado de São Paulo, o estudo disse, a privatização não vai baratear a tarifa. A tarifa só pode ser barateada se mesmo com a privatização o Estado continuar subsidiando com o dinheiro da venda. E quando acabar o dinheiro, aí já era, a conta vai subir. Isso é de um nível de desrespeito com a população, que é literalmente achar as pessoas de idiotas. Você fazer toda uma propaganda de que privatizar vai abaixar a tarifa, quando não tem nenhum exemplo em nenhum lugar do mundo que comprove isso. Pelo contrário, o que a gente tem no Brasil e no mundo são vários exemplos de que a privatização não dá certo, que o serviço piora, que a tarifa aumenta, que a universalização fica mais distante. E a gente tem, por isso mesmo, vários exemplos de reestatização da rede de transporte público. Então, é uma proposta, Anderson, muito absurda, muito absurda, que não vai atingir só os servidores da Sabesp, da CPT e do Metrô, mas vai atingir diretamente a população. E daí, sei que o Eluiz vai comentar muito melhor que isso, mas a gente sabe que quando tem uma greve, o governo vai lá e fala eles querem te atrapalhar, eles querem te prejudicar, você vai chegar, principalmente quando para o transporte público, você vai chegar mais certo do trabalho por culpa dos grevistas. Mas, pelo contrário, essa é uma greve em defesa da população. É uma greve para que toda a população da região metropolitana de São Paulo não fique parada ou esmagada, que nem sardinha dentro de trem, como já acontece hoje na linha 8-9. É uma greve para que a população de todo o estado de São Paulo, Anderson, mas, sobretudo, eu gosto de falar do interior de São Paulo. E semana passada, eu tive num encontro de prefeitos de pequenas cidades, e pequenas cidades que não são lucrativas para Sabesp, não são lucrativas para Sabesp, e que ela só tem acesso ao saneamento básico porque a Sabesp faz o subsídio cruzado, porque ela tira o lucro que ela tem em São Paulo e investe em cidades de 5, 10, 15, 20 mil habitantes, o que uma empresa privada não faria, mas uma empresa pública é obrigada para fazer. Então, só quero deixar essa saudação aqui para vocês e pedir a minha maior desculpa por não poder ficar mais, porque eu estou sendo requisitado lá para a gente conseguir concluir o nosso congresso, mas eu não podia deixar de participar, queria ficar mais um pouco ouvindo, conversando com vocês, mas, sobretudo, engrossar esse chamado desse dia muito importante. Eu tenho certeza que o dia 3, que é terça-feira, vai ser um dia histórico. A gente vai ter uma greve unificada de vários setores, com o apoio dos estudantes, com o apoio dos professores, com ferroviários, metroviários, Sabespianos, petroleiros, é uma coisa histórica. E só assim mesmo a gente consegue vencer um governo de extrema-direita, um governo com essas intenções que o Tarcísio tem. Então, acho que todo mundo tem que ser solidário, tem que apoiar, tem que ajudar, tem que votar no plebiscito contra as privatizações, tem que dar a sua contribuição aí nessa luta, que é uma luta por todo mundo, para a gente não liquidar serviços tão essenciais. Tchau.